A novena de Natal do Regional Sul 2 da CNBB está pronta e repleta de novidades para que sua família se prepare bem para acolher o menino Jesus. Este ano, a novena propõe um maior envolvimento das crianças, trazendo desenhos bíblicos para serem ilustrados a cada encontro. Além de possuir uma linguagem de fácil compreensão, enriquecida com a espiritualidade do Advento e do Natal, leitura orante da Palavra de Deus, testemunhos da novena do ano passado, proposta de gestos concretos e as mensagens do Papa Francisco, que este ano também estão escritas no livrinho e são narradas em áudio por padres de diferentes dioceses do Paraná. Tudo isso para que o Natal aconteça na sua família e na sua comunidade. Novena de Natal 2019. Nasceu para vós o Salvador. Apoio de Natal 2019. Nasceu para vós o Salvador. Apoio de Natal 2019. Nasceu para vós o Salvador.